Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês como é a minha rotina, que diária, que algumas pessoas acabam perguntando por conta de que eu trabalho há tanto tempo home office, desde o marketing digital, que eu trabalhei lá atrás, tive uma escola com 800 alunos, trabalhei ali ajudando pessoas a criar o seu próprio negócio, trabalhando em casa, assim como eu, já tem mais ou menos uns 12 anos que eu faço isso, juntando o marketing digital, depois eu juntei uma grana no marketing digital, para quem não sabe a minha história foi essa, e com o dinheiro do marketing digital eu vim para o mercado financeiro. E acabou que deu muito certo, né? Se eu estaria melhor ou não, não tem como saber. Mas, modé, tipo, vamos se dizer assim, hoje eu sou muito mais feliz do que antes. Isso é óbvio, trabalhava muito com o marketing digital, porque eu fazia o trabalho certo e correto, não ficava mentindo aí na internet como muitas pessoas trabalham assim hoje, vendendo ostentação, eu nunca fiz isso, por mais que eu tinha uma vida muito boa, de morar na beira da praia, tinha uma vida muito legal, né? Eu acabei que eu não vendia esse estilo de vida, eu vendia um trabalho mesmo, realmente um home office, de você cuidar de pequenas e médias empresas, inclusive tem alunos meus que até hoje trabalham com isso e ganham 20, 30 mil, e eu posso provar isso porque eles vêm falar comigo. Então vamos lá, o assunto não é esse, né? O assunto é a minha rotina diária, e com certeza você vai aprender alguma coisa legal aqui, que no final, inclusive, eu vou até comentar sobre um trabalho que eu estou com intenção de fazer, que seria um acompanhamento de perto, pessoa por pessoa, alguma coisa do tipo assim, que eu tive a ideia e eu acabo que eu vou ajudar alguém aí nesse sentido. Então vamos lá, meu nome é Maicon Pérez, para quem não me conhece, eu opero no mercado financeiro desde 2017, tá bom? Comecei operando juros, eu operei arbitragem, depois vim para o mini índice, mini dólar, mini dólar não tive um resultado muito bom, tá? Confesso a vocês, sei operar tudo, talvez eu não sei hoje porque mudou muita liquidez, né? Mas ganhei muito dinheiro e perdi tudo, né? Então devolvi tudo que eu ganhei na época, fiquei meio apavorado, mas nos juros, na arbitragem tive bastante sucesso, né? E no DI também, né? Operando DI, arbitragem de DI, arbitragem de mini dólar, ganhei uma grana legal, operei opções um pouco, não só, né? Só fiz venda coberta de opções, eu conheço alguma coisa assim, sei fazer uma, montar uma borboleta, uma trava de alta, sei montar bastante coisinha aí, mas realmente o meu lucro maior hoje é mini índice, sem sombra de dúvida, o que eu mais ganho dinheiro hoje é mini índice e o que eu mais tenho retenção, né? Ou seja, de diariamente, mensalmente render ali, mesmo que pouco, é o Forex, né? Então até todas as pessoas que eu mentorei, todas as pessoas que eu orientei, eu falo para eles, né? Coloca o dinheiro no mini índice, faz uma grana mais rápida e coloca no Forex para que ela cresça, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como é a minha rotina. Primeiro de tudo eu coloco aqui três gráficos no dia de hoje, né? No caso, eu vou ensinar vocês como que eu opero de forma híbrida, vou comentar com vocês, é muito bacana também. E aqui, ó, o que eu faço? Nada mais, nada menos do que pego os meus três gráficos e coloco. Geralmente eu trabalho com três robôs, quatro robôs, isso é indiferente, né? Então eu venho aqui, vou colocar os meus robôs aqui, né? Tenho aqui oito robôs, é diferente um do outro, cada dia eu opero com um ou dois ou três, no máximo quatro. É bom dia que eu estou com bastante tempo, eu coloco quatro. Então eu coloco aqui, eles operam com dez contratinhos, lembrando que eu comecei com um lá atrás e fui indo, aumentando e tal, né? Vem aqui, tá vendo? Deixei ele aqui. Então o M1 das oito já está separadinho, né? Vamos lá, pego o outro, arrasto para o lado, vou colocar o M1, o M2 e o M5 hoje para rodar. Por quê? Nem eu sei, para ser bem sincero. Cada dia eu vou variando, eu sou muito dinâmico nisso, né? Então vamos lá, certinho aqui. O M2, lembrando que esses resultados, pessoal, é mais, tá? Sempre é mais do que isso, é porque eu fico alterando o número mágico por conta do meu controle aqui de planilha. Agora, aqui o M1, o M2 e o M5. Hoje eu vou rodar o M5, o M5 é um robô muito legal também. Tá ok, tem um histórico bem bacana. Show de bola, né? Então, o que eu quero dizer aqui nesse vídeo é o seguinte, né? Uma orientação aos que operam apenas com o robô. Depois eu vou mostrar, eu vou operando também o manual, tá bom? Então aqui eu trabalho da seguinte maneira, né? Eu vou mostrar para vocês a curva de capital dos robôs, só para você ter uma noção e aí a gente... Vou pegar o M2, por exemplo. O M2... Vou pegar aqui um histórico desde 2022, pelo menos. Aqui, desde 2022. Olha a curva de capital que ele teve e olha o lucro que ele teve. 26 mil, o pior cenário foi 4 mil, né? Então, o que eu quero mostrar aqui no vídeo? Vamos lá. Aqui, ó. Vocês estão vendo essas drawdown? Esses drawdown aqui... Daqui, aqui, daqui, aqui, daqui, aqui... A gente faz o quê? Muitas pessoas entram, por exemplo, nessa região, né? Compram um robô e entram nessa região. E aí ele começa a perder dinheiro, daí ele desiste. Ou até mesmo entra nessa região, aí ele começa a perder dinheiro, aí ele desiste. Ou entra nessa região, aí começa a perder dinheiro e desiste. Aí tem alguns que entram nessa região e só ganham dinheiro. E também, isso também é um risco, porque ela vai querer alavancar. Nossa, está dando muito dinheiro, eu nunca perco. A gente já passou aqui, acho que foi 42 dias, eu já passei, sem levar stop. Eu, Maicon, tá? Eu já passei por esse cenário, tá bem? Então, por mais que eu entenda, eu não me alavanquei. Eu não me alavanquei. Fica tentado a fazer isso? A gente fica com aquela vontade de fazer isso? Sim, fica. É normal do ser humano. Mas não, né? E o que que me deixa mais tranquilo, né? De, por exemplo, entrar num robô aqui e ele passar ali alguns dias perdendo? É isso daqui, pessoal. Uma das coisas é a variação de robôs na minha conta. Eles não operam iguais. Esse aqui é totalmente diferente desse, que é diferente desse. Tem uma correlação entre eles? Sim. Mas não é igualzinho, entendeu? Eles operam diferente. Outra coisa também. Os meus robôs, eles têm um gradiente, né? Ou seja, ele opera de uma forma que eu ensino muitas pessoas a operar manual dessa forma. Eu quero um conceito, não é um operacional. Você pode pegar o meu conceito e utilizar na sua estratégia, eu tenho certeza absoluta que possa não ganhar mais dinheiro, mas te proteger de muitos loss, você vai. Muitos loss. Eu pego o teu operacional e eu consigo aplicar uma técnica nele que você vai ganhar dinheiro ou vai proteger de muitos stops absurdos. Isso é óbvio. Isso é certeza absoluta. Por que eu tenho tanta certeza disso? Porque eu não vendo um operacional. Eu vendo um conceito. É uma estratégia por dentro do operacional. De qualquer operacional vai funcionar. Tá bom? Então, o principal é isso. Então, muitas das vezes, eu mesmo, muitas vezes acontece no M2. O M2 é um robô muito bom, só que eu consigo uma performance muito melhor do que o meu backtest. Por quê? Porque ele vai acumulando dinheiro, ele acumula, ele acumula, eu vou lá e... Conforme ele está ao pé, eu vou lá e zero. Isso faz com que eu consiga, por exemplo, ter um resultado maior ou até mesmo não passar por aqueles momentos de queda. Semana passada mesmo teve um stop no M2, eu não levei. E por quê? Porque eu parei antes, já estava com 1,5% ao dia de resultado. Ele fala, pô, já está bom para mim hoje. Entendeu? Então, isso acontece muito também. Beleza? Então, essa é a primeira dica que eu dou. Uma coisa é a curva de capital do backtest. Outra coisa é você. Eu não acredito na pessoa ganhar dinheiro, é o mesmo que você montar uma empresa e não cuidar dela, sem cuidar dos seus robôs. Eu desconheço. Por quê? Porque isso aqui é uma empresa. É igualzinho uma empresa. Não vem para o mercado financeiro achando que vai, ah, vida boa, que não sei o que tem. Vida de trader. Cara, a vida de trader é legal porque você opera de qualquer lugar do mundo. Isso é, eu já passei por vários, mais de 10 países e operei todos esses países. Mas não significa que eu não trabalhei. Então, se você vem com responsabilidade para o mercado, de que você vai render o teu capital de maneira consciente e que vai olhar isso aqui como um trabalho, realmente uma profissão, porque day trade não é investimento. Day trade é profissão. Você vai, com certeza, você vai ganhar dinheiro. Pode ser que você vai bater a cabeça no início, passar pelo processo, até chegar num progresso, mas você vai ganhar dinheiro. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu faço é isso aqui. Então, eu interfiro nas operações. Não tenho vergonha de falar isso, interfiro mesmo, confio na minha técnica. Entendeu? E eu sei que quando eu acumulei já um certo lucro aqui, eu vou lá e zero, paro, desligo aqui, pô, já está ótimo, hoje é o dia, entendeu? E aí eu sigo operando manual, né? Já no manual, eu vou colocar aqui para vocês como que eu faço. É uma técnica que eu uso, tá bom? E faz com que eu consiga ter melhores resultados. Eu, no meu caso, funciono muito bem. Talvez para você não funcione. Talvez sim, talvez não, né? Mas para mim funcionou muito bem. Eu venho aqui, eu coloco o meu robô. Geralmente eu opero com o M2 ou o M1, né? No caso, eu vou pôr o M2 hoje, né? Eu opero com a técnica do M2. Eu tiro os meus stopgains, stopgain, né? E eu tiro o meu filtro, eu deixo aplicado tudo aqui, mas eu tiro o filtro de notícia. Eu não opero com ele. Eu sei, ele vai me apitar as notícias. Na verdade, opa, eu deixo sim. E aqui não, e aqui não, né? Então, tipo assim, ele vai apitar as notícias para mim só para eu saber aonde é, entendeu? E eu não vou operar nesse momento. Mas não significa que o robô não vai entrar. Ele vai entrar e eu aplico a técnica ali dentro do conhecimento, dentro do mercado no momento que ele está em notícia. Tá bom? Então, eu coloco o meu robô. E aqui eu reparo, ó, número mágico, 701. Dou um ok. Beleza, né? Lembrando que o número mágico, pessoal, eu altero ele todos os dias. Por isso que vocês não veem nenhum resultado aqui. Mas aqui vocês estão vendo o meu resultado, tá vendo? Vamos lá. Aí, o que eu faço? Eu arrasto para cá. Deixa assim, ó. Empurro aqui. Aí, eu venho aqui, arrasto aqui. Aí, o que eu faço? Eu venho lá, o chart Pérez original, que é a minha boleta. E venho aqui e coloco ela, né? Então, eu coloco a minha boleta aqui, né? Maicon Pérez, no caso, né? As estratégias eu não desenho, porque é tudo do robô. Então, eu coloco 10. Os contratos que eu utilizo, eu trabalho com 10, 20, 30, 5. Eu vou variando, né? Só que o meu robô entra com 10, então eu tenho que respeitar isso. Então, 701 é o mesmo número mágico do robô. Significa que eu posso interferir nas operações, entendeu? Aí, eu coloco claro, né? Que é o template que eu uso. E aqui, eu dou um ok. Pronto. Aqui, eu já estou configurado para o meu dia. Aí, eu tenho que fechar aqui. Vou arrastar para baixo só para vocês. Vou deixar aqui, ó. Aqui, pronto. Show de bola. Aqui, eu já estou preparado para o dia, tá vendo? Mano, todos os dias eu faço isso. Todos os dias que eu opero, eu faço isso. E aí, olha como que eu opero, né? Isso é uma das técnicas que eu uso, que eu venho utilizando com mais frequência hoje, né? Sempre dá uma variada aqui para lá. Que onde o robô opera, né? E eu fico cuidando das operações. Então, para vocês terem uma métrica de como que eu opero. Muitas das vezes, o meu robô, por exemplo, ele entra vendido aqui, ó. Vou olhar, ó. Um pior cenário. Uma venda aqui. Ele não vai entrar aqui, porque eu sei que ele não entra. Provavelmente, ele entra nessa região aqui, ó. E aí, ele faz o quê? A minha técnica aplicando aqui na região. Ele aplica em toda essa região, ele aplica uma técnica aqui. E nessa técnica, ele vai colocando dinheiro no bolso. Eu expliquei nos próximos, nos vídeos anteriores. Só você pesquisar aí sobre o gradiente que eu explico aqui. Então, se eu estou operando aqui com 10, aqui com 20, aqui com 40. Claro que eu tenho capital, tá, pessoal? Tem tudo isso também. E aqui com 80, né? Aqui no meio do caminho, ele vai colocando dinheiro no bolso pra mim. Então, quando eu vejo que, por exemplo, eu estou positivo, eu lucrei nessa operação, por exemplo, 500 reais, né? E eu estou no prejuízo de 300, significa que eu estou ganhando 200. Então, eu zero meu trade, né? Eu venho aqui e clico em zerar. Por quê? Porque isso me faz ganhar dinheiro a longo prazo e bastante dinheiro de uma forma muito mais segura do que qualquer outra pessoa que opera hoje. É muito mais seguro, né? Porque eu não fico adivinhando o topo, eu não fico adivinhando o tupo, eu tenho fundo, eu não tenho, eu tenho N probabilidades de ganhar dinheiro, entendeu? E é muito dinâmico isso, né? Então, essa é uma das técnicas que eu utilizo e isso eu aplico em qualquer operacional. Uma vez um amigo meu falou, mas será que isso aí dá certo em média móvel, né? Essa técnica tua? Porque não é um operacional, é um conceito. E a gente testou. Ele usa 10 com 31. Quando cruza ali para baixo, ali, ele vende. Cliquei com ele, mostrei, falei, meu, impossível isso não dar dinheiro. O que você precisa saber da minha técnica é o quê? A volatilidade do ativo, né? Qual que é a volatilidade? Porque o in-índice, por exemplo, tem uma volatilidade. Eu sei essa volatilidade. Eu entendo dela, entendeu? Eu conheço ela assim, ó, como, né? Tá na ponta da língua, tudo isso aqui. Então, tá conhecendo isso aqui. E aí, com a volatilidade do ativo, a gente trabalha com o quê? Com os nossos gradientes dinâmicos. Isso mostra e prova. Eu posso mostrar. Quem acompanha meu Instagram vê que todo dia eu ganho 1.000, 1.500. Todos os dias eu ganho dinheiro. 1.000, 1.500. Tem dia que eu já cheguei a fazer 8.000, acho que foi 8.000, 9.000. Esse ano foi o maior dia, assim. Operando que eu já estava, realmente, estava com vontade de fazer dinheiro. Mas, geralmente, com 1.000, 1.000 e pouco, eu já paro no dia, né? Bato ali, tento bater 10% da minha conta, né? Opero com uma conta de mais ou menos 100.000, né? Uma das contas é minha, né? Opero manual, deixo 100.000 lá, 50, 100.000, alocado para day trade. E opero assim, então faço em torno de 10%. Tem dia, com o robô eu faço menos. 1.500, 1.500, 1.500, 1.500. Eu sei que o robôzinho, né? Eu não tenho 100% do controle, mesmo interferindo. Na hora que ele bate uma metinha dessa daí, eu já fico totalmente satisfeito. São em torno de 20% no mês. Isso, para mim, está muito bom, sem fazer absolutamente nada, né? Só fico cuidando aqui, tá bom? Então, isso é uma técnica que eu utilizo para mim, operando com o robô, ele fazendo as entradas. E aí, eu vou gerenciando aqui. Dá para me aplicar a estratégia sem o robô? Dá, né? Inclusive, quem tiver interesse, eu estou planejando fazer uma mentoria aí com o pessoal, né? Talvez vai ser em grupo ou talvez em individual. Em individual, a gente vai trabalhar em cima da tua estratégia, né? Ou se você quiser aprender a minha estratégia, que eu utilizo para operar, né? Então, tem a minha e tem a sua. Lembrando que a minha não é apenas uma, né? Não é apenas uma estratégia, são várias. Ensino realmente uma leitura de gráfico aí mais complexa, tá bom? Mas, a gente vai... Eu estou programando agora fazer, inclusive, se você está assistindo esse vídeo e tiver interesse, eu vou fazer, pessoal, já vou adiantando. Não é nada barato, não é cursinho. Não, realmente, é um acompanhamento, tá bom? Que te ensina a ganhar dinheiro, né? E para ganhar dinheiro, você tem que investir, tá bom? Então, não faço muita questão, até mesmo que eu não gosto muito de ficar falando sobre isso. Eu ensino pouquíssimas pessoas, quem vem falar comigo, assim, no privado, troca uma ideia. Eu quero saber da pessoa, se ela tem condições realmente de operar, se ela sabe sobre o mercado, se ela entende alguma coisa, qual que é o nível de dificuldade. Se ela for iniciante, não vem falar comigo, porque eu não consigo ajudar um iniciante hoje. É muito conteúdo, é muito material. Ela tem que ter uma noção básica aqui. Ela tem que saber o que é um candle, saber onde comprar, onde vender. Não posso ficar aqui ensinando um iniciante, tá bom? Eu não consigo. Realmente, eu não tenho tempo para isso que eu opero para mim, né? E uma mentoria, eu tenho que disponibilizar o meu tempo, né? Sendo que eu faço dinheiro todos os dias. Então, muitas vezes eu deixo de operar para poder dar uma consultoria, e isso custa, pelo menos, a minha hora de trabalho, tá legal? Então, se você tem interesse em alguma coisa do tipo, vai acompanhando aqui os resultados. Vai acompanhando no Instagram. Não precisa de pressa, não precisa de ansiedade, fobia, nem nada. Tá bom? Vai acompanhando. Se quiser trocar uma ideia, me chama no privado. O contato tem aqui embaixo. É bom, eu vou lá no Instagram também, segue o nosso Instagram, que aí a gente troca uma ideia mais a fundo sobre esses detalhes aí para você estar operando manual. Lembrando que a gente vai abordar mini índice, né? Mas serve também para os outros ativos. Beleza? É isso aí, pessoal. Bons trades para você. Sucesso, boa sorte. Acompanhe os nossos resultados lá no nosso Instagram. Até mais.